Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Aqui é Tia Natália e hoje vamos para a aula de Geografia. E vamos falar sobre o espaço e suas representações. Existem várias formas de se representar o espaço geográfico. Ou seja, muitas maneiras por meio de desenho, fotografia, mapa, maquete e o globo. O desenho é a representação bidimensional composta de linhas, formas e pontos. Observem essa imagem. O artista, ele quis mostrar um lado mais rústico, de montanhas, vegetações. E nessa outra imagem, ele já fez algo mais urbano, com designs, prédios, edifícios. O desenho é também uma representação do espaço e tempo também. Vamos para a fotografia. É a representação de um momento real, de uma determinada época, tempo. Essa imagem é do nosso município de Pojuca, na década de 50. Observem toda a estrutura daquela época, que foi registrada. E como já vimos, a fotografia é o momento real. É o cenário real. Agora, vamos para essa outra foto. Também do município de Pojuca, nos dias atuais. Agora, vamos para o mapa. O mapa é a representação gráfica de uma parte ou total de um território. Este mapa é do território do estado de Pernambuco. Este outro é da região Nordeste. Vamos lembrar que Pernambuco faz parte da região Nordeste. Certo, crianças? E este é o mapa do Brasil. No mapa do Brasil, nós podemos perceber os estados e as regiões. Então, ele é total, é uma representação total de um território. Maquete é a representação em miniatura de um determinado espaço que pode ser confeccionado com objetos e materiais. Vamos observar esta maquete. Esta maquete é de uma sala de aula. E vocês conseguem perceber que foram utilizados objetos e materiais para a confecção desta maquete. Agora, esta outra maquete é de um bairro. Pode ser também de uma rua. Já temos casas, vemos carros. Então, é uma estrutura mais ampla. A da sala de aula é um espaço restrito, menor. E esta outra é amplo. É uma maquete mais desenhada, com mais detalhes. O globo também é uma representação. É a representação de uma figura planetária, em superfície esférica. Este é o globo. O globo é amplo. Ele mostra todos os países e continentes que estão contidos no nosso planeta Terra. Nós não estamos no planeta Terra? Então, o globo é a representação planetária de todos os países e continentes que fazem parte do nosso planeta Terra. Vocês gostaram de conhecer algumas representações? Então, vocês irão amar a nossa próxima aula. Vejo vocês na próxima. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!